Lançado esta semana na Bienal do Livro em São Paulo, o último trabalho do escritor Carl Lopes, Cara a Cara com as Drogas, é da editora Sulina e teve todos os direitos autorais doados para o retiro comunitário de reabilitação ocupacional de Montenegro, uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com jovens dependentes. O primeiro livro de Carl Lopes, Ala Fechada, vendeu 30 mil exemplares em todo o país. E para nos falar mais sobre este novo guia prático, para entender e também para saber como se combater as drogas, Carl Lopes está aqui no nosso estúdio. Boa noite, Carl. Boa noite. Carl, é importante mudar a linguagem que se usa para explicar, para que os jovens possam entender melhor a complexidade do problema das drogas? Com certeza, né? O que tem se utilizado até o momento é se falar de uma maneira, muitas vezes, técnica, teórica, afastada da realidade dos jovens, né? Eu acho que quanto mais a gente falar a linguagem deles, de uma linguagem simples, e utilizando recursos que estão no dia a dia deles, mais vai ser, maior vai ser, assim, a nossa influência benéfica, né, sobre eles, nesse caso, as drogas. O Cara a Cara com as Drogas é um livro importante não apenas para os pais, mas também para os filhos. É, para os pais, para os filhos, para os professores, porque o que a gente procurou fazer, quando eu comecei a me recuperar, eu comecei a estudar sobre a questão das drogas, eu comecei a ver que faltava uma literatura para o público leico. Quando essa literatura existia, ela muitas vezes estava comprometida com mitos, com falsas verdades, né, vamos dizer assim, e aí eu comecei, começou a surgir a ideia do Cara a Cara. Depois dessas 400 palestras que eu fiz no ano passado, então o livro daí mais ou menos se desenhou, né? As principais dúvidas. As principais dúvidas, exato, né? Então, o que a gente fez? Eu fiz um manual, um guia linear, com dicas práticas. Por exemplo, ali tem, como é que vai se identificar se uma pessoa está usando drogas, né? São coisas extremamente práticas, assim, alguns passos. O que fazer se descobrir se um filho está usando drogas? Tem como, por exemplo, um pai descobrir, você explica isso, eu quero saber, se um filho está realmente usando maconha? Com certeza. Quais são os sintomas? Sintomas, por exemplo, da maconha, né, além dos olhos avermelhados, que são muito comuns, se encontrar frascos de colírio, por exemplo, no material, né, desse jovem, ele ainda tem uma coisa que os pais desconhecem, né? Mas que é muito comum, assim, entre o usuário, que é a famosa larica. É a fome, né, tremenda que dá depois do uso de droga. E, claro, uma série de outras coisas mais. O jovem começa a ficar um pouco desleixado com a aparência, ele começa a ter síndrome de amotivação, é falta de vontade para fazer as coisas. E uma série de outros itens, né, que a gente vai citando ali. Agora, eu acho que é importante a gente destacar o seguinte, o grande objetivo é a prevenção, né? Claro que a gente dá toda a orientação para quando a pessoa descobre que seu filho está usando droga, até como escolher um bom tratamento, né? O que fazer nesses casos, não chamá-lo de maconheiro, não expulsá-lo de casa. Pois é, mas nessa parte da prevenção, uma parte que tu citas aí, é que 12 is too old, isso aí já é um... 12 anos de idade. É, já é muito tarde, né? Por que, com que idade que tem que começar essa prevenção? A prevenção, eu sempre digo assim, a prevenção tem que começar a partir de quando a criança aprende a pegar um controle remoto e ligar uma televisão. Ela começa a receber informações, muitas vezes informações erradas sobre drogas, né? Através de filmes, através de coisas não selecionadas pelos pais. E começa a se perguntar, mas afinal de contas, o que é aquilo? Faltando uma informação de base, né? Para essa criança... Uma visão crítica. Exato. Então, realmente, ela pode vir a fazer a experimentação para suprir a curiosidade decorrente da falta de informação. Mais uma vez, eu vou citar uma frase que a gente tem batido bastante, né? Que informação é a nossa grande arma nessa guerra que está sendo travada aí de saúde pública no país? E um detalhe importante que eu estou vendo aqui, não fala apenas das drogas chamadas ilícitas, mas também do álcool, que é a droga mais consumida ilícita nesse país. Do álcool, cigarro, calmantes, remédios para emagrecer, os inalantes, né? Que são a grande porta de entrada para o mundo das drogas, não é maconha. Tem um questionário aqui também, Cal, para as pessoas, por exemplo, saberem qual é a diferença entre se a pessoa é alcoólatra, alcoolista ou bebedor social, né? Exato. Então, aqui tem, ó, você costuma beber sozinho em um bar ou em casa, em festas, quando o copo está vazio, você sempre procura servir-se de mais bebida. No final, a pessoa compilando o sim e o não, ela tem como chegar a um resultado e saber? Com certeza. Também tem um outro questionário, são três questionários que tem, né? São dois sobre alcoolismo e um sobre dependência para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa, o jovem diz assim, não, mas eu não sou dependente, né? Então, tem um questionário bem simples ali para ele responder e, na verdade, ele não precisa responder para alguém, responda para si mesmo, né? Com toda a franqueza e ele vai chegar à conclusão se ele é um dependente ou não, né? E na escola, Cal, qual seria a orientação aí? A gente falou bastante sobre em casa, né? Os pais cuidados nessa prevenção, mas na escola, que tipo de orientação tu trazes para os professores e os pedagogos? Bom, a escola tem um capítulo bem extenso, né? Mas em rápidas pinceladas, assim, em primeiro lugar, a gente precisa preparar os professores, né? Fazer cursos de preparação para esses professores, para eles saberem lidar com a questão das drogas. Uma outra questão que a gente tem colocado é que a escola crie um comitê permanente de prevenção às drogas. Não adianta fazer uma palestra isolada, né? Isso é uma coisa que a gente tem lutado e depois deixar o assunto fluir. Sempre quando a gente fazia as palestras no ano passado, a gente sempre dizia que isto fosse o pontapé, né? Inicial de um grande projeto. É esse o nosso objetivo. Cal, o Cara a Cara com as Drogas vai ser lançado em Porto Alegre, com sessão de autógrafos, na próxima quinta-feira, às 7 da noite. Exato, às 7 da noite, ali no Praia de Belas Shopping, na Livraria Sulina. Maravilha, sucesso para você mais uma vez. Muito obrigado. Todos que quiserem comparecer, estaremos esperando. Obrigada, uma boa noite. Obrigado.